Fala seus mal diagramados! Atualmente foi descoberta mais uma crise no Brasil. Crise que era mais previsível que uma ajudinha da arbitragem ao Varmengo no próximo jogo do Brasileirão. Me refiro às apostas online em bets, jogo do Tigrinho e similares. E como isso tem afetado tanto o orçamento familiar, que até mesmo o padrão de consumo do brasileiro já mudou, impactando negativamente o setor do varejo. Mas por que isso era tão previsível assim? Porque, como sempre, em quase todas as áreas de atuação no país, houve uma enorme resistência à regulamentação, o que os parlamentares de direita costumam chamar de censura e travas para o desenvolvimento do mercado. Quando esses sites foram liberados, ainda no governo Temer, foi prometido que, em até dois anos, as regras seriam criadas para o segmento. Veio o governo do Jair e, obviamente, nada foi feito nesse sentido, porque a área econômica ali era dominada por ancapes da terceira idade. Apenas em 2023, quando o terceiro governo Lula já estava no poder, que a regulamentação, enfim, saiu. Mas, com pressão da bancada evangélica e de bolsonaristas, a regulamentação se focou mais em apostas de cotas fixas, como a das bets, quando a pessoa sabe quanto pode ganhar quando acerta o resultado. O foco priorizou a arrecadação para equilibrar as contas do governo e não a diminuição do impacto das propagandas das bets, que, na minha visão, deveria ser tão restritiva quanto a dos cigarros. Mas, antes de continuarmos com esse assunto, fiquem agora com a mensagem da Insider e do nosso garoto propaganda, o Marco Bezzi. Faz frio, faz calor. Faz frio, faz calor. Faz frio, faz calor. Em qualquer condição climática, você sempre estará bem vestido com as peças da Insider. E eu vou te dar mais alguns motivos para encher seu guarda-roupa com essas peças maravilhosas. Elas não deixam cheiro. Ah, delícia. Não precisam passar porque desamassam no próprio corpo ou no cabide. E secam rapidamente. Além de serem mega confortáveis e caírem bem em todo tipo de corpo. Eu uso as peças da Insider para qualquer ocasião. Elas são um tipo de camaleão. Para sair, namorar, trabalhar, ficar em casa, etc. E para você que está assistindo a este vídeo, clicando no link que está na nossa descrição e no primeiro comentário, você vai ter 18% de desconto em qualquer peça do site da Insider se essa for sua primeira compra. Isso aí, 18%. Para você que já é cliente, o desconto continua de 12%. Saia dos piores vídeos da semana e entre nas melhores camisetas, underwears, moletons, jaquetas, bermudas. Venha para o universo e o time da Insider. Bora! A parte publicitária está longe de ter qualquer tipo de restrição. Sites de apostas e cassinos online gastam muito e pagam bem para os mais populares influenciadores e artistas divulgarem seus jogos de azar na TV e na internet. E principalmente no futebol brasileiro, onde hoje quase todo time é patrocinado por sites de apostas, o que é contraditório e abre brechas para manipulação de resultados, o que já ocorreu inclusive com o envolvimento de jogadores profissionais. Na Série A, por exemplo, apenas o Cuiabá não recebe patrocínio de empresa do setor. Os demais 19 times do torneio têm o nome de uma casa de apostas estampado em suas camisas e o São Paulo, por exemplo, fechou patrocínio Master pelos próximos 3 anos com a Superbet por 156 milhões de reais. Ela substitui outra casa de apostas na camisa do Clube do Morumbi, a Sportsbet.io. Mas essa é a superfície do problema, até porque 80% do faturamento das bets vem mesmo é de jogos como Tigrinho, Aviãozinho, Roleta e Caça-Níqueis, que são os que mais viciam e tiram grana da população, que chega a acreditar que isso é um investimento, como comprar ações ou colocar grana no tesouro direto. Segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 22 milhões de pessoas no país apostaram nos últimos meses. Entre esses apostadores, 63% comprometeu a renda familiar, 23% deixou de comprar roupas, 19% deixou de comprar em supermercado, 14% deixou de comprar produtos de higiene e saúde e 11% deixou de adquirir medicamentos. Sim, tem gente vestindo trapos, devendo para a agiota, comendo menos, fedendo e deixando de tomar remédio para girar roleta virtual no Brasil. E muitas vezes, nem sabemos, porém, essa pessoa pode estar perto de nós, dividindo o mesmo teto. Mas, como os sinais não são tão evidentes, como o do uso de drogas, é mais demorado para perceber o problema. Só é possível notar quando o viciado perdeu demais o controle sobre a própria vida e assume que está sendo ameaçado por agiota, deixa de pagar a conta de luz ou é preso por desviar dinheiro da empresa em que trabalha, como uma mulher fez em Arapiraca. E a população mais vulnerável é também a mais jovem. 30% de brasileiros entre 16 e 24 anos assume ter apostado em bete e o gasto mensal é em torno de R$ 263. Lembrando aqui que a renda média do brasileiro hoje é de R$ 2.900. Não me parece muito prudente deixar 10% do que se ganha em apostas sobre se o Fagner do Corinthians vai acertar 5 ou 10 carrinhos nos joelhos dos adversários. Ainda mais levando em conta que nessa faixa etária se ganha menos do que nas demais. A rede de atacadistas Açaí alertou que mesmo com inflação menor o supermercado teve volume de receitas pressionado pelo gasto com apostas. O Banco Santander fez uma pesquisa que aponta que enquanto os gastos com apostas subiram de 0,8 para 1,9 do orçamento familiar a de compra de sapatos retraiu de 3,5 para 3,1%. O Itaú estima que o brasileiro perdeu R$ 24 bilhões em apostas o que equivale a 0,22% do PIB brasileiro. Mas isso vai aumentar. Pode anotar até ano que vem bate 1% do PIB. Um gráfico publicado pelo ICL mostra o crescimento vertiginoso das bets no Brasil. O país que até 2018 nem aparecia entre os 15 que mais acessam apostas virtuais passou a liderar o ranking mundial com folga. O período de crescimento coincide claro com a norma aprovada no final do governo Temer. E novos players vão entrar nesse mercado com um caixa forte por trás. Me refiro às TVs Globo, SBT e Band. As três lançarão as próprias plataformas de apostas. A verdade é que na miúda a Globo e o SBT já operam nesse mercado. A Família Marinho controla o Cartola FC, Fantasy Game, que já tem suas modalidades pagas, e o SBT opera há décadas a Telecena, que é um jogo de azar disfarçado de título de capitalização. Isso sem contar, claro, o envolvimento do PCC, do Comando Vermelho e do jogo do bicho nessas casas de apostas que são usadas tanto para a ampliação dos negócios como para a lavagem de dinheiro, fortalecendo ainda mais o caixa do crime organizado. Era óbvio que isso aconteceria. A direita brasileira costuma defender a falta de regulamentação com a justificativa de proteger o mercado. Mas, na verdade, falta de regulamentação ou regulamentação falha gera oportunidades para facções limparem a grana do crime e se envolverem em setores com grande movimentação financeira. No fim, essa posição é apenas lobby para proteger quem financia as campanhas dessa corja pelo Brasil. Em menos de uma década, Bet virou o problema de saúde pública, de ordem financeira, segurança e de política. Mas o libercorno de internet vai insistir que apostar trata-se apenas de uma decisão pessoal até que o pai dele apareça pendurado num poste do bairro após dever 400 mil para um agiota com o shape do Tony Soprano. Aí talvez ele mude de ideia. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos a sua aposta, seja membro e pique-se conta jurídica caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para a gente ao invés de gastar dinheiro com o jogo do tigrinho. Além do YouTube, são os presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok e no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site do Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que não veem mal nenhum numa apostinha e acreditam que sempre vão ter o controle daquilo que gastam nessas plataformas, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão. não passo a passo. Não passo a passo.